Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem pessoal, chegado já mais um vídeo hoje Desculpa aí gente, estou suada, está muito calor hoje aqui em Moçambique, infelizmente Tem dias que faz muito calor, tem dias que faz menos calor, mas a maior parte dos dias até tem feito frio Mas acho que está a mudar já para aquele calor intenso todos os dias Então, hoje eu trago um vídeo muito, muito, muito incrível, que são coisas que eu recebi vindas do Brasil, gente Muito obrigada, e para quem não me conhece, gente, eu chamo eu nisso, moro em Moçambique, amo o Brasil, gente E hoje estou aqui para agradecer muito pelo tudo, gente, por tudo, não só pelo recebido, mas também por todos vocês Que assistem, compartilham, se inscrevam, porque isso ajuda bastante aqui para nós, né, para nós que criamos o conteúdo Então, gente, é isso aí, eu hoje venho mostrar para vocês o presente que eu ganhei, gente, está aqui São produtos, gente, bem legais, vindos de Portugal, né Eu queria, gente, comprar coisas do Brasil, que seria o boticário, essas coisas que tem no Brasil Só que aqui, gente, está muito caro Então, como a pessoa mandou o dinheiro para comprar aqui em Moçambique Eu comprei os produtos de Portugal, da França quase, mais ou menos, isso é da Europa, né, nesse caso Então, são produtos bons que eu já usei, então eu falei, vou comprar Estão me oferecendo um valor, vou comprar Quem sabe na próxima eu aumento o valor para comprar as coisas do boticário, né Então, é isso aí, na próxima eu compro mais Porque, gente, eu acho que as coisas do Brasil tem mais a ver com nós aqui em Moçambique Porque nós temos quase o mesmo clima Agora, a Europa, o clima é diferente, né, nós aqui Lá está mais frio, né, se calhar os produtos são feitos com só o tempo de lá E a gente aqui, às vezes, não dá muito certo Mas como eu já usei, não foi tão mal São bons também Eu vou mostrar para vocês aqui que eu ganhei Gente, é muita coisa Ai, ai, ai Obrigada aí a minha seguidora que mandou esses presentes para mim Muito obrigada mesmo Ela já sabe quem é Não vou aqui mencionar essa coisa toda Mas ela já sabe quem é Agradeço muito de coração mesmo Porque são produtos que, às vezes, a gente não compra de uma única vez Porque são caros, essa coisa toda Uma das coisas que faltou para eu comprar foi o sabonete que eu não achei, né Mas eu comprei o gelo de banho Porque eu não gosto muito do sabonete Porque o sabonete, a pessoa tem que tirar Depois, aliás, o sabonete tem que pegar, né E usar, enquanto que o gelo é mais prático, o gelo de banho Então, gente, eu vou começar aqui mostrando o gelo de banho Os produtos da Europa, gente, às vezes, têm criado direitos autorais Por causa de um vídeo que eu gravei de alguma coisa Que era polenta, alguma coisa assim que eu encontrei da Itália Então, eu quando mostrei aquilo Parece que criou um direito Depois eu tirei, né Porque tem a opção para tirar o direito do canal Mas, aqui, gente, é um gelo de banho Eu não vou mostrar muito a marca Se calhar vai dar direito, não sei, né É gelo de banho, gente Esse gelo de banho Mas, pensa no cheiro Que delícia de cheiro é esse, nossa Ele é de murango e mirtilo Vem escrito aqui Murango e mirtilo, gente Eu não sei se vocês conhecem mirtilo Mas é uma fruta Aqui não produz em Moçambique Mas vem da África do Sul Uma fruta muito saborosa Eu gosto demais Apesar que é cara Uma pequena quantidade Custa por aí 150 meticais Ou 200 e tal meticais Que seria uns 50 reais Só uma pequena quantidade Num potinho pequeno, assim Então, eu comprei esta aqui Que é muito legal Gente, pensa no cheiro disso Nossa, uma delícia Você toma o banho Perfuma, fica bem gostoso E eu sei que, gente Eu queria os produtos da Do Boticário Porque falam que eles Tem pra pele negra Essa coisa toda Agora, esses Eu não sei, né Só não vem nem Assim, tipo, especificado Que seria pra minha pele Mas o bom é que Eu já usei E nunca me criou problemas Então, ele vem aqui Que é o creme de banho Hipoalergênico E ele É de origem natural, né PH neutro E eu gosto bastante Porque eu tenho uma pele Meio que assim Tipo oleosa Uma pele sensível E gosto mesmo De comprar coisas Que sejam neutro mesmo, né Pra evitar problema de pele Por isso que eu queria Os produtos do Brasil Por causa disso Mas eu fui lá Quando eu fui lá no Boticário Aconteceu o seguinte O produto que tava em promoção Era mais os das mãos O gel das mãos Não tinha assim Todo o kit completo Aí eu falei Só o coiso das mãos E tava custando Só a coisa Pra mão O creme das mãos Uma boa Fortuna, gente Eu vi que não adiantava Muito eu levar Então, tem aqui também Já mostrei esse Que é o gel de banho Tem esse também Que é o outro gel de banho Ele é de É gel de banho Da Argan Também é europeu Gente, muito legal O cheiro, nossa Muito Hum, muito bom Este Esse sabor Eu nunca usei Pela primeira vez De eu experimentar Ele também é o gel de banho Ganhei dois gel de banho Aqui, gente É o creme Creme pra o corpo Leite do corpo É creme pra o corpo Gente Imagina o cheiro Muito bom Pernas que não vão Poder sentir o cheiro O cheiro do produto Mas é muito legal Muito legal mesmo E poder comprar Isto de uma única vez Foi muito bom ainda Gente, é isso aí E tem aqui também Gente O creme Ele é de rosa mosqueta Né É de rosa mosqueta Este aqui Tá falando aqui Que é creme hidratante Rosa mosqueta Pra todos os tipos de pele Né Cara, corpo e mãos Pode usar pra tudo Gente Muito legal Este aqui Eu vou abrir Porque eu ainda não abri Ele tá selado aqui Eu vou abrir aqui Será que é difícil isso? Acho que não, né? Hum Gente Pensa no cheiro Muito cheiroso Nossa Não esperava Eu até vou experimentar um pouco aqui Tenho a curiosidade De sentir qual é este aqui Ah Eu tô pondo um pouco Porque eu acabei de tomar o banho Porque tá muito quente É o segundo banho Tomando E não apliquei nada Porque Às vezes Parece que você vai tomar banho E não pôr nada na pele E falam que isso não é bom Gente Temos que Sempre que Hidratar a pele, né? Então este aqui É o creme hidratante Hum Cheiro gostoso Nossa Acho que quando eu acabar Este eu nunca comprei Eu vou comprar outro Com certeza Muito bom Então gente Que nem eu falei aí A pessoa mandou em dinheiro Via Western Union Eu costumo falar nos vídeos Porque depois as pessoas me perguntam Como é que vem da Europa? Você tá falando que comprou E tá falando que Que recebeu o dinheiro Eu recebi o dinheiro Via Western Union E Western Union tem em todo o Brasil Essa seguidora costuma me explicar isso Porque algumas pessoas Não sabem, né? Mas esse Western Union tem em todo o Brasil É... Se a pessoa pesquisar aí Vai achar e vai poder Saber como Se quiser um dia mandar algum presentinho Não estou pedindo nada Gente Eu não gosto de estar aí pedindo Que nem isso Eu não pedi Foi mandado De presente De aniversário Só que Eu não comprei naqueles Aliás Eu não comprei naqueles dias Foi mesmo Porque não tinha alguns Então eu fiquei esperando De ter todos Que eu havia dito A seguidora Que ia comprar Para comprar de uma única vez E gravar o vídeo todo Então Agora que estão todos Aqui Eu estou gravando para vocês E mostrar para ela também Que já comprei Gente Que vou ficar cheirosa Igual o brasileiro O brasileiro anda cheiroso Gente Eu comprei Tipo Alguns produtos Eu sei que aqui Faltam algumas coisas Que aí vocês usam Falam que aí Vocês usam água de colônia Água Xilar perfume Para não sei o que Nossa Muita coisa Então eu comprei Aqui o básico E gente Falando nisso Eu havia comprado também Um Um flocos Né? Um flocos Que era Que é também da Europa Porque aqui gente A gente tem mais produtos Da Europa Do Brasil Não é tanto assim Eu nunca via ter cremes brasileiros Assim Tipo Com facilidade Nos supermercados Porque o preço Sempre eu acho Que é mais alto Então Eu o que que fiz Esse flocos Eu comprei Na primeira Nos primeiros cremes Que eu comprei Este foi um dos primeiros Só que a Larissa Queria 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 Os flocos De Adabu comendo Mas eram muito legais Muito legais Que faziam parte Desta compra Fazia parte desta compra Ela comeu E gostou muito Gente É E nunca usei Nesta marca E diz que marca Recomendada Dermatologicamente Testada É isso que vem aqui Então É isso aí Esses produtos Gente Vem praticamente Da Europa Mesmo Vem da Espanha Vem da Espanha Aqui Eu vou mostrar Aqui que vem da Espanha Eu não sei se vai dar Para ver As letrinhas Estão tão pequenininhas Então Então Nossa Que cheiro maravilhoso Acho que eu vou pôr agora Vou pôr agora Nossa Que cheiro Hum Eu pus O outro Lolo Que eu já tenho aqui Que já estou usando Mas agora Que é da Ficazur Mas experimentei este Que vem da Espanha Uau Cheiro maravilhoso Muito legal Eu comprei um desses E gente Tem aqui uma coisa Que também não podia faltar Que ele é Que ele é o Chapom Para o cabelo E eu acabei de lavar hoje Ele é anti-caspa Gente Eu tenho problema com a caspa Eu não sei Sabe Eu acho que é uma doença Acho que terei um dia Que ir ao hospital Ver algum Se calhar é algo mesmo Doença mesmo Porque se eu ficar uns Três dias sem lavar Aí já dá como Começa a ficar aquela Brancura no couro cabeludo Então eu comprei este Anti-caspa Ele é muito bom É cheiroso Está parecendo até Sabonete Muito cheiroso Parece sabonete Da Palmolive Porque aqui a gente Tem os produtos Da Ficazur Em massa Tipo muito Muito produto Da Ficazur Mas os produtos Da Ficazur Não me caem muito bem Sem contar até Que o preço é mais baixo Mas não me caem muito bem Já experimentei vários produtos Mas não dão muito bem Para a minha pele Então eu prefiro comprar Esses aqui Sai um pouquinho caro Mais caro Mas a vantagem é que Fica muito Bem na pele Então gente É isso aí É tudo isto Que eu ganhei Do Brasil Muito obrigada Brasil Por esse suporte Dado esses produtos Para mim Muito obrigada E vai levar muito tempo Gente Vai levar muito tempo Tem o creme do corpo Do rosto Os chapões Meu Deus É até o próximo ano Eu usando isso Não tem jeito Obrigada a vocês Pelo carinho de todos Obrigada a seguidora Gente É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiver alguma dúvida Já deixe nos comentários Qualquer coisa Como é que você fez Qualquer coisa Sinta-se à vontade Eu aceito aí tudo Crítica Porque você não pode fazer aquilo E também está aceito Está aceito Tudo É isso aí Obrigada a todos Gente E até a próxima Que aqui está um calor Fervente Gente Eu estou molhada De calor Então tchau Tchau Que Deus abençoe A todos vocês Tchau